Na apacata cidade de Santa Rosa, a poderosa família Latorre vive em um luxuoso casarão. Miguel Latorre, patriarca, é um homem sério e dedicado à sua família. Sua esposa Maria, sempre preocupada, está ao seu lado. Junto a eles, uma filha, Sofia, que está prestes a descobrir um terrível segredo. Santa Rosa, um local que nós escolhemos com tanto carinho, marcou o nosso destino aqui. Tudo estava indo bem, mas agora eu não sei o que está acontecendo. Nada está dando certo, parece que alguém está tentando nos prejudicar. Quem, pai? Meu Deus, Miguel, quem? Eu preciso ver, eu preciso descobrir quem está querendo nos prejudicar. Nas sombras, os Gonzales, vizinho dos latores, planejam sua queda. Mercedes Gonzales, um homem ambicioso, conspira com Rafael, um empresário sem escrúpulos, que deseja dominar Santa Rosa. Mas nem todos os Gonzales compartilham seus planos. Juan, o filho de Mercedes, está apaixonado por Sofia e disposto a tudo para protegê-la. O plano de estagnação, logo, logo, exaltou esse novo histórico. Pai? O que tem a família da Sofia? Oi, meu filho, nada. Eu já estava pensando alto. Você precisa de alguma coisa? Não, tudo bem. Eu preciso avisar a família da Sofia. Com a ameaça sobre eles, a família da Torre precisa se unir como nunca antes. Enquanto isso, o destino dos conspiradores se aproxima rapidamente. Sofia! Meu Deus, Juan! Rafael, rapaz, estou por trás de tudo. Eles querem destruir a sua família. Ah, não! Vamos à polícia agora mesmo! Vamos! Isso não acabou, Miguel. Eu ainda vou acabar com a sua família. E assim a justiça começa a prevalecer em Santa Rosa, enquanto a família da Torre se ergue mais forte que nunca. Juntos somos invencíveis. Sim. É verdade, meu filho. É verdade. O passado. Legenda Adriana Zanotto